Fala galera, meu nome é Rodrigo e esse aqui é o terceiro vídeo seguido, eu fiz o vídeo sobre o Windows Server 2016 Fiz o vídeo lá falando da Gamertag e outras besteiras lá da AMD Mas esse vídeo aqui, maluco, puta que pariu, cara Eu tava aqui na internet, você fica navegando na internet, você só vê besteira E eu tava no Facebook aqui e eu vi uma coisa muito desagradável Antigamente o pessoal lá no lugar que eu trabalhei ficavam me zoando Porque o meu Facebook no feed eu tinha, sei lá, 700 amigos e eu não tinha ninguém seguindo Eu não seguia absolutamente ninguém, não aparecia nada no meu feed Só aparecia as coisas da Alicia Silverstone, que era a única pessoa que eu seguia lá na porra E não seguia nenhuma outra pessoa, eu não queria ver foto de mulher gostosa de biquíni Não queria ver foto de menina na night, não queria ver porra nenhuma Eu não gosto de ver nada dessas merdas Só que o meu Facebook eu acabei abrindo pra um monte de gente E eu não controlei isso, não imaginei nunca que o canal fosse crescer do jeito que cresceu Eu saia adicionando um monte de gente, perdi o controle sobre isso E hoje o meu feed tem caralho, um milhão de besteiras E de vez em quando eu perco tempo ali, vendo essas besteiras E agora a pouco, eu tava agora mesmo, eu tava assistindo, passando aqui Apareceu um vídeo tampado, né E sem nenhuma legenda, eu cliquei no vídeo Tinha uma menina, parecia estar dentro de uma cova Eu pensei que fosse uma pegadinha ou uma brincadeira E alguém dá dois tiros na menina E eu assisti essa merda Quando eu fui ler os comentários, ainda pior Comentário de câncer com um nego que usa perfil falso Falando bem feito, bem feito A menina se meteu com quem usa droga e não sei o que Bem feito, uma porrada de comentário xingando Menos uma, menos uma E eu procurei na internet, procurei no Google E achei aqui, jovem é executada Aparecendo sendo executada e reconhecida em vídeo pela família Era uma menina que tinha fugido de casa, sei lá E foi morar com alguém, uns 18 anos E aconteceu essa porra Cara, isso sempre aconteceu Isso sempre aconteceu Só que, hoje em dia, a gente tem acesso a tudo Entendeu? E as pessoas filmam As pessoas Além das pessoas matarem, hoje em dia Elas são Ruins o suficiente Para filmar A pessoa sendo morta Compartilhar Com pessoas normal, como eu Como você E nós compartilharmos também esse tipo de vídeo Nós não, porque eu não compartilho essas merdas Então Isso chega A família da pessoa Se já não bastasse a dor Isso chega a família da pessoa E a pessoa vê lá a filha A irmã Sendo executada É... Cara, eu sempre fico pensando Nessas porras e... Eu tava lendo o livro O Idiota Foi um livro Foi um livro que eu mostrei pra vocês aqui O livro do... E eu simplesmente parei de ler esse livro Depois de uma parte em que ele faz uma reflexão Sobre o príncipe Mitkin lá no livro Ele faz uma reflexão Sobre... Sobre um trabalho que ele fez Se eu não me engano Na Suíça E... Ele tinha que pintar... É... Um quadro das pessoas que iam ser executadas lá... Pela guilhotina Então... Ele ficava... Falando... O que que essas pessoas pensavam Quando elas sabiam Que daqui a alguns minutos Elas seriam mortas E tipo... Cada minuto Era... Era interminável Pra aquela pessoa ali E... Uma vez eu assisti um vídeo também Que me fez pensar muito nessa porra Que eram três... Três moleques Dentro de um carro E um outro moleque E... Um dos moleques armado né E o cara falando Ai fulano vamos te matar Agora tu tá fudido É o moleque chorando Não cara Que isso e não Agora já era Os três rindo Os três rindo De repente os cara descem do carro No meio do... De uma estrada lá Que não tinha nada Aí rindo Eu falei assim Pô... Isso é sacanagem Estão zoando o moleque Não é possível E de repente eles... Simplesmente... Matam o moleque Aí... Aí eu fico vendo cara Teve aquele lance lá da policial Que matou... O bandido lá em frente à escola E... Já tão falando que o moleque Que o cara tinha passagem Ou caralho Uma puta que pariu cara Aí tem gente defendendo Tem gente defendendo Teve um vereador aí do PT Que falou que... Mas aquele menino lá que morreu Ele podia ter pai, mãe também Caralho maluco No meu governo Filho da puta Filho da puta Que tiver com uma arma na mão Pode tomar um tiro Na cabeça Pode tomar um tiro Na cabeça Matou, matou Bem feito Não era pra tá com a arma na mão Tinha que ser assim, meu irmão Tinha que ser assim Tinha que entrar lá Onde tá... Onde é o tráfico Todo mundo na favela E matar todo mundo Aqueles maluco A eleição do movimento Mata todo mundo Foda-se Porque o cara tem que ter medo, meu irmão Tem que saber o que vai acontecer com ele Aquele filho da puta lá Se ele morre Se ele não morre Eu duvido que ele nem ia pensar de novo Antes de botar uma arma na mão Mas morreu Bem feito Menos um Sei lá, maluco Caralho O que eu acho ainda mais bizarro É nego compartilhando Nego compartilha essa porra Tipo assim, eu tenho Eu tenho WhatsApp ainda Porque uma vez eu apaguei Eu apaguei o Facebook Apaguei o WhatsApp Apaguei tudo Foi tipo como se eu tivesse morrido Nego não me chamava pro futebol Nego não me ligava Tipo assim, eu simplesmente deixei de existir Deixei de existir Hoje em dia tudo por esses grupos aí Só tem merda Só tem putaria Eu queria entender o cara que perde tempo da vida dele Pegando foto de mulher E fazendo montagem Boa cesta Chegou a cesta Eu queria entender o que que passa Na cabeça de um filho da puta desse Só queria entender isso Só queria entender isso Como é que o cara perde tempo Aí depois eu boto uma mulher lá e boto uma porra De um cara pobre lá Fulano rindo Essa mulher não sei o que Caralho, maluco Caralho, maluco Caralho, é rede social, maluco Caralho, é a pior merda Que a porra do ser humano inventou Que a porra do ser humano inventou, maluco Rede social é a pior E não é por causa da invenção não É porque caralho Deu voz Todo tipo de imbecil Que existe no mundo E você tem imbecil ali no celular Meu celular Cheio de putaria Aquela porra Eu troquei de celular agora de novo Porque eu bloqueei lá no outro, né Mas agora eu esqueci de bloquear Cheio de putaria na porra do celular Cheio de putaria Teve uma vez que o meu celular tava cheio de fotos Da minha filhada Da filha da minha irmã E também tava baixando sozinho Porque eu tinha formatado a porra do celular Caralho, eu fui apagar as putaria da porra do celular Apaguei as fotos da garota toda Fiquei puto Pra caralho Apaguei a porra sem querer Apaguei a porra toda E agora a porra do celular Tá cheio de sacanagem de novo Aí você entra Caralho, gente morrendo Porra de gente morta Uma porrada de... Tu abre o celular pra ver as fotos E uma porrada de gente morta no celular Uma porrada de mulher pelada Escrito boa cesta Aí você abre a porra do facebook E tem a porra da menina tomando tiro E tem eu comentando dizendo que é bem feito Caralho, maluco Caralho, maluco Tchau